anterior. Isso é uma declaração de ministra do Brasil. Como o setor privado não tem a mesma burocracia do governo, a contratação das firmas estrangeiras é bem mais fácil. Essa declaração é um absurdo. Então, ainda bem que eles falam uma coisa aqui, isso aqui está certo. É necessário que o governo, quando vai contratar alguma coisa, tenha pelo menos parâmetro do que quer com a concessão. É verdade. Só que precisa ter competência para isso. Precisa ter cabeça. Então, a presidente Dilma e a ministra, que tem submetido todos os estudos a um chamado método do espancamento, que eu não sei exatamente o que é isso. Não sei se eles não estão batendo certo, porque o plano nosso que não está confessando. Então, espanca, espanca para ver se sai alguma coisa. Agora, então é isso aí. Vamos buscar empresa no exterior. Essa é uma enorme ameaça. Então, que não possa ter empresa no exterior que nós precisamos disso. Mas é que eles estão julgando de maneira equivocada e vão para uma falsa solução. E aí, o secretário executivo do PAC, ele admite o problema. Então, ele fala o seguinte, lá atrás o DENIT, como não tinha projetos disponíveis, ele encomendou projetos básicos para licitar 30 mil quilômetros de rodovia. Todos os trechos licitaros acabaram barrados pelo TCU por conta de falhas nos estudos. O que acontece é o seguinte, foram 32 mil quilômetros, foi o Crema, projeto básico para o Crema 2. Acontece que deram 120 dias para fazer os projetos. Não dava para fazer nenhum levantamento topográfico. 32 mil quilômetros desse Brasil, desse tamanho, e quiseram ter um projeto básico na mão. Evidentemente, quem entrou nisso, tem a limitação para fazer. E o resultado não foi coisa boa. Ainda não saiu nada. Tem uma pressa danada, não deu em nada. Os projetos estão parados. E agora o general Fracho, que é o superintendente do DENIT, o presidente, está lançando licitações para o pregão, para a supervisão de obras. Não tem perigo de dar certo. Vai dar besteira mais uma vez. É correria, é a pressa pela pressa e que não vai resultar em nada. Só desperdício de tempo e também de dinheiro. E agora vem o novo pacote, que a presidente lançou há uma semana atrás, ou duas, 7 bilhões para mobilidade urbana, cidades médias. E o secretário diz assim, que será necessário pelo menos um ano para que os projetos básicos de obra comecem a chegar ao governo. É claro, isso é um prazo para fazer isso. Fazer projeto de atividade de natureza intelectual. Isso não faz de repente. Você precisa levantar os dados preliminares para depois fazer o projeto. É isso mesmo. Como demora um ano, você quer fazer a obra, contrate com um ano antes os projetos para ir começar a licitar a obra. Não tem outra saída. E não uma questão de nacional versus estrangeiro. Isso precisa ficar claro. Muito bem. Então, a grande ameaça à engenharia brasileira, ela vem, decorre do empobrecimento e desmantelamento dos quadros técnicos da administração pública. E não é só também a administração privada. A engenharia com os Stop and Go, a engenharia se desmanchou, se desfez nos anos 80, 90, em 2000 e pouco começou a pegar no breu de novo. E está faltando uma... e tem uma visão estratégica míope para o desenvolvimento nacional. A falta de quadros que consigam enxergar o papel essencial da engenharia nesse processo de desenvolvimento pode oferecer sua contribuição. Mas tem que haver condições adequadas para que a engenharia possa prestar seu serviço. Então, o falso diagnóstico leva a falsas soluções. Então, nós estamos insistindo nos erros, nós estamos praticando o auto-engano, ou podemos chamar também a política do engano a que eu gosto. E vamos levando. Faz um anúncio e depois não vai ser confirmado lá na frente. Para fazer um projeto de arquitetura e engenharia, você tem que caracterizar o sítio onde vai ser feita a intervenção. Então, você tem os estudos de concepção inicial, vai, ao mesmo tempo, vai desenvolvendo a caracterização física, aerofotogrametria, topografia, sondagens, ensaios geotécnicos, etc., etc., e vai elaborando o processo, o projeto. Ele vai indo, é um processo intelectual, interativo, vai, 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 até ele ficar pronto. Aí chama projeto executivo ou projeto completo de engenharia. Acontece que existe a lei 8666, que é uma boa lei. É uma lei de um presidente engenheiro que foi homenageado pelo Clube de Engenharia, Itamar Franco, e que teve um papel importante do CONF, naquela época, presidida também pelo engenheiro, que era secretário executivo no Ministério do Transporte, Frederico Bussinger. E lá estabelece, no artigo 6º, o que é um projeto básico, com um monte de exigências para caracterizar o projeto básico. Não é um projeto básico, é uma coisa qualquer. Hoje em dia se faz com um basiquinho, basicão, traçadinho, traçadão, faz de qualquer jeito. Mas se seguir o que está na lei, você tem um projeto bastante razoável. É melhor licitar a obra com o projeto executivo, está tudo definido. Mas com o básico, bem próximo, bem próximo da fase final da obra, você já consegue caracterizar a obra, ter uma boa avaliação de quanto ela vai custar, sua dificuldade. E o projeto executivo é aquele que permite construir a obra. Vai, fiz errado. Então, o projeto básico, ele serve como referência, ele não serve para construir, ele serve como uma referência. É uma linha de corte, mais ou menos arbitrária, ao longo do processo de produção do projeto. Não é suficiente para construir a obra. E o projeto básico, eu não tenho tempo para detalhar aqui, mas 8666, artigo 6º, inciso 9º, 6 alíneas, define o que é o projeto básico. E ele permite que, no final, o orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Para ter a definição exata, tem que ter o projeto completo. O projeto básico se aproxima do projeto completo, mas não é o projeto completo. Pois, então, pela 8666, o projeto básico é extraído aqui mais na fase final. O ideal é a nossa proposta que seja licitada a obra com o projeto executivo. Agora, a qualidade de qualquer equipamento, seja um carro, seja uma máquina, estação de metrô, uma estrada, o que for, depende de um bom projeto. O bom projeto especifica bons materiais. E aí, você precisa, depois de uma boa execução, evidentemente, de uma boa construção. O projeto de engenharia é um poderoso instrumento de grande vetor, tanto de inovação, quanto de avanço tecnológico. Mas tem que se dar condições para a engenharia ser efetivamente a solução. Contratação adequada, prazo suficiente para elaborar um projeto, preço justo e remunerador. Não adianta fazer menor prazo, não adianta fazer menor custo, não são esses os valores fundamentais. E os resultados diretos e indiretos são projetos sustentáveis, que gerem durabilidade para o empreendimento, formação de equipes, formação das novas equipes, jovens, etc., soluções inovadoras e capacidade instalada nacional brasileira para enfrentar o desafio do desenvolvimento. Isso é um ganho extraordinário. Nós precisamos recompor isso aqui. E na hora que o Brasil está comprando um monte de coisa, tem investimentos para valer, e o Rio de Janeiro é um exemplo disso, é a hora de você chamar jovens vocações, formar engenheiros para dar sustentação para o nosso desenvolvimento. Se fala tanto em sustentabilidade, quem garante sustentabilidade para o desenvolvimento, um dos pilares disso é a engenharia, a engenharia brasileira. Então, os conceitos de sustentabilidade, que eu vou passar rapidamente, mas no fundo, o que é sustentabilidade? Estão na moda, Rio mais 20, ocorreu agora, faz pouco tempo. Para recursos naturais. A utilização racional e criteriosa de tal maneira que o uso pela geração atual não comprometa o seu uso pelas gerações futuras. Perfeito. Agora, e como é que você leva isso para o ambiente construído? Obras públicas, privadas, infraestrutura, edificações. O Brasil já está atuando bastante em edificações, especialmente na área privada. Existem essas certificações LEED, BREEAM e AQUA. Não vou entrar nisso aqui em detalhe, mas o edifício sustentável, o Green Building, a construção sustentável que está crescendo no Brasil, ela leva em conta a vida útil do edifício. Sustentabilidade, que se pegar um bom exemplo, um bom sinônimo, é durabilidade no tempo. Então, é de tal maneira que você faz alguma coisa sustentável, então quem faz é essa geração, mas uma porção de gerações futuras vão desfrutar daquele bem. Isso é sustentabilidade. Como é que você faz isso? Você faz de tal maneira que depois você tenha também condições e custos de operação e manutenção menores. O custo inicial é uma parte, eu vou dar uns números aqui, dá 20% do custo total, carregar a obra ao longo do tempo, o equipamento, seja um prédio, seja uma estrada. O custo inicial, o investimento inicial é 20% do custo total ao longo da vida útil. Então, você tem que fazer bem feito esse 20%, porque ele te garante sustentabilidade, durabilidade, vida útil e custos mais baixos na operação. No edifício sustentável, eficiência energética, uso racional de recursos naturais, especial à água, reuso das águas, tratamento de fluentes, uso de materiais conservativos e energia, redução na geração de resíduos sólidos, reciclagem e gestão de resíduos sólidos, redução da distância de transporte na matéria-prima. Não vai trazer um vidro da Bélgica, que vem de navio, depois passa do Porto de Santos, sobra a serra, vai para o interior de Goiás. É uma pegada de carbono muito pesada. Então, se estabelece para um edifício sustentável que você use materiais extraídos de uma região de até 300 quilômetros daquela obra, diminuir o momento de transporte e os gastos que se tem com relação a isso, racionalidade, e que gere conforto e bem-estar interno. Agora, já temos centenas de edifícios em processo de certificação, mas eu não queria, não posso ficar demorando aqui, eu quero falar que isso depende do quê? O que é construção sustentável? Ela depende de projeto. de arquitetura, que faz a organização dos espaços e especifica materiais adequados para ser construção sustentável, e da engenharia, que dimensiona, em termos de fundações, estruturas, instalações elétricas e não elétricas, etc., quantifica e especifica. E projeto de arquitetura, 5% do custo da obra. Engenharia, outro 5%, então os dois, são 10% do valor do custo da obra. O custo inicial de um edifício, dados estatísticos e avalizados por Hugo Marques da Rosa, ex-secretário de obras de São Paulo, presidente de uma das maiores companhias, a Método, foi presidente da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas. O custo inicial do edifício, a construção, 17% do custo ao longo do tempo, carregando no tempo. Se ser 17 a 20, se ser incidir mais 10%, projeto de arquitetura mais engenharia, 17 mais 10%, 18,7, arredondado, 19 a 22% do custo total do edifício, sua implantação inicial, os outros quase 80% ao longo da vida útil. Então vamos trabalhar direito nessa fase inicial. E com relação à infraestrutura, que pode ser pública, privada, ou através de concessões, ou parcerias público-privadas? Sustentabilidade para a infraestrutura também é isso, a sua durabilidade, sua disponibilidade para uso pleno ao longo da sua vida útil e condições econômicas de custo de operação e de manutenção. E o equipamento construído, ele pode ser utilizado pelas gerações seguintes, é a sustentabilidade da infraestrutura, desde que tenha sido bem concebido, bem projetado, bem construído e tenha uma boa manutenção e um bom critério de operação. E aí a gente pergunta aqui, como é que está a situação da infraestrutura brasileira? Está legal? Está tudo bem? Não está, né? Não está bem nem na licitação, não está bem na contratação, não está bem na execução, não está bem na operação e manutenção, a gente sabe como é que as coisas estão. Então aí vem essa discussão que o Cândido Vacareza vem e propõe, nós temos que fazer uma nova lei e foi feita, a RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Onde o que tem lá é contratação para o pregão, menor preço, prazo mais curto. Então você quer antecipar, a grande vantagem da RDC é que você faz a licitação mais rápido. Só que licitação é meio para gerar um contrato. Contrato é um meio para gerar o equipamento. Equipamento é um meio para prestar um serviço. Então você quer acelerar um meio, que é meio de meio do final. Você quer acelerar isso pra quê? Isso faz com qualidade, é muito melhor, porque não é só, o fazer em menor tempo não é valor em si mesmo. E o RDC ainda tem uma coisa extraordinária. Tem um regime chamado Contratação Integrada, em que, para obras complexas, o proponente tem 30 dias para apresentar proposta a partir de um anteprojeto. Se o projeto básico, totalmente definido, caracterizado pela 8666 não é seguida, imagine o que seja um projeto, um anteprojeto, que ninguém define o que é, e o proponente tem 30 dias para fazer a obra de um aeroporto, por exemplo, no regime de Contratação Integrada do RDC. Seguramente vai ser obra para os amigos, porque ninguém em 30 dias terá tempo de, a partir de um anteprojeto, de qualquer jeito, fazer alguma coisa. Se fosse uma concessão, ele faz em 30 dias, mas ele vai carregar aquilo por 20, 30 anos, ele vai fazer bem feito, tudo bem, mas não é, ele vai fazer a obra e entrega para a viúva. Não adianta, assim, não é esse regime. O problema não está na 8666, ela pode merecer algum aperfeiçoamento? Pode. Não é uma nova lei que resolve isso. É que existe uma questão anterior que precisa ser feita e precisa ser respondida. Afinal, o que o Estado brasileiro quer? E aí eu começo a entrar naquilo que me parece que é a chave da questão. O Estado brasileiro quer o menor preço? Quer o menor prazo? Quer o mais rápido? O Estado brasileiro, quando está contratando alguma coisa, exercendo o seu poder de compra, ele quer o bom, bonito, barato e rápido? Mas estão praticando auto-engano de novo. E aí eu me lembro de experiência em Pequim. Quem já foi para Pequim, sabe, você tem aquela avenidona grande, são grandes perspectivas, parece Paris, né? Grandes avenidas. De um lado aqui você tem a cidade proibida, com o retratão do mal, aí, Malte Setung, à esquerda você tem o túmulo do mal. Aí você anda uns 33 quilômetros abaixo, tem um shopping, um outlet, centenas de lojinhas. Você vai lá, você encontra Bolsas Prada, Louis Vuitton, 50 euros, 100 dólares. Maravilhoso. Tudo falseta, né? Fake. Beleza. Aí você desce do ônibus, turista, está descendo, tem um monte de chinesinho, te vender relógio. Lolex. Lolex, Lolex. Com 20 euros você leva um Lolex bonito. Só que você não está comprando um relógio. Você está levando um Lolex. É, é isso aí. Então, Lolex. Muito bem, se você quiser, você compra um Lolex, mas você sabe que você está comprando um Lolex, né? Eu quero ver o que a gente vai fazer com as coisas que nós vamos comprando pelo menor preço e mais rápido, né? Eu peço aqui socorro para o Amir Sáter e o Renato Teixeira, que falam, olha, esse negócio de rapidez, eu ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. E é verdade. O administrador público tem que ser ousado no sonho, na ambição, mas tem que ser prudente na aplicação do recurso público, né? Então, o Paulinho da Viola, no argumento, fala, faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Devagar também é pressa. Mas tem que fazer devagar e sempre. Você não pode ter continuidade e sair correndo e quebrar a cara, que é o que tem acontecido. Então, sustentabilidade. Em qualquer lugar do mundo, quem comanda o processo é o comprador. É o comprador. Ele define o que quer receber, que qualidade ele quer receber e quanto ele quer pagar por isso. Ele tem que saber o que ele está comprando. Essa é a condição fundamental. Ele condiciona a cadeia de fornecedores. O suprimento é feito em função da inteligência do comprador. Se o comprador não souber o que está fazendo, vai dar besteira. E se ele for comprador público usando o nosso dinheiro, vai dar besteira com o nosso dinheiro. E quando feita a compra, ainda mais o bem sob encomenda, o comprador tem que acompanhar a sua execução. Ele tem que ter controle, tem que ver se está sendo feito aquilo que ele encomendou, para ele poder, eventualmente, se alguma coisa sair fora de controle, ele poder tomar a providência. Não adianta. Essa terceirização, então vamos chamar a iniciativa privada, PPP, concessões, se você não tiver uma capacidade de controlar e de verificar, é o pior dos mundos. A chance daquilo que você pediu, você receber, é uma chance quase zero de acontecer, se não tiver um critério adequado. Então, é fundamental considerar a natureza das coisas. Quem não sabe o que está comprando, compra a mão e paga duas vezes, como já diz o direito à sabedoria popular. E aqui eu quero fazer uma comparação para mostrar que efetivamente o que está acontecendo é que a engenharia tem sido desrespeitada, desconsiderada. E se vocês acharem que eu estou exagerando, eu quero pensar com vocês em vozada sobre o seguinte. Serviços de advogados. Vocês acham que o mensalão começa a ser julgado depois de amanhã, dia 2?